Música Olá, bem-vindo ao Dica de Viagem do Correio.com Minha pele hoje não tá muito boa, olha, tá vendo? Tudo brilhando Mas tudo bem, eu trouxe a Mari Figueiredo, ganhadora do prêmio... qual o prêmio? Prêmio Avon de maquiagem E a pessoa que entende do assunto de maquiagem pra falar um pouco de como chegar bem após uma viagem longa, né? Eu, por exemplo, chego depois de 10, 11 horas de voo com aquela cara, assim, que parece que você pode fritar um ovo, assim, entendeu? De cansado De cansado, aparentemente, né? Dora nas costas Então eu queria que você falasse pra mim, pro público masculino, né? O que é possível fazer pra chegar com uma cara boa? Bom, o que geralmente entrega mesmo são as olheiras, né? Que entrega bastante nosso cansaço E o brilho na pele, né? Porque com o tempo vai soltando, é normal, oleosidade, né? A pele vai lubrificando Só que aí vai se concentrando, principalmente, grande parte dos homens tem pele oleosa, né? São poucos homens que tem pele seca E... e acaba concentrando e dá aquela sensação mesmo de cansaço, de muito tempo de viagem Parece que faz... e às vezes faz mesmo, né? Horas que a gente tomou banho e tudo mais E aí você tem um compromisso e chega com aquela cara Então a gente vai... eu vou te passar umas dicas Super tranquila, qualquer homem pode fazer Não precisa de um grande kit de maquiagem, que nem a mulherada carrega Você vai ver que é fácil, então eu vou até passar, você mesmo vai fazer Não vai precisar da minha ajuda Ok Bom, mas antes da gente falar dessas dicas, eu queria falar um pouco da sua... da sua vida, né? Enfim, sobre viagem... você é uma pessoa que gosta de viajar? Eu gosto de viajar, é... hoje eu viajo muito mais a trabalho, dentro do Brasil, principalmente Cada hora eu tô num canto, cada semana eu tô num lugar diferente E, inclusive, tô precisando de um pouco de férias Mas adoro conhecer outros lugares, só falta um tempinho Legal E... teve algum lugar, assim, incrível que você foi? Que você sempre lembre Então... é... do próprio prêmio Avon, né? É... os vencedores ganham workshops exclusivos internacionais E no meu caso, como eu ganhei audiovisual, eu viajei pra Los Angeles e fui fazer workshop com maquiadores de Hollywood mesmo, né? E aí não tem como falar, porque junta uma paixão, que é a maquiagem, junto com viagem E com certeza foi uma viagem inesquecível Aliás, eu coloquei, né? No Instagram uma foto sua, já chegou uma mensagem dizendo que você era a mestre da caracterização Então você vai mais por essa praia mesmo É... eu vou pra parte de caracterização, efeitos especiais É... a gente trabalha muito com beleza também, porque caracterização, na verdade, envolve tudo, né? Às vezes um delineador entrega que lembra alguma personalidade, que a gente precisa caracterizar aquele ator e tudo mais Mas é apaixonada por efeitos especiais e coisas mais chocantes Bom, me fala uma coisa, me dá uma dica de algum lugar que você foi, que foi legal, inesquecível, que você pretende voltar É... no... logo o primeiro dia que eu cheguei em Los Angeles, a gente foi comemorar num super restaurante Que é bem complicado, inclusive, quem estiver indo pra Los Angeles tem que se programar um pouco antes pra conseguir uma reserva Que é o Chateau Marmont Ah... na hora que você entra, já é um fuzuê, porque é paparazzi na porta, esperando Porque é realmente um hotel que hospeda muita celebridade, o restaurante também é super badalado E é uma delícia, é um clima super intimista, assim, realmente vale a pena Aí você teve seus cinco minutos de celebridade De... é... Legal, bom, vamos lá então O que você indica, por exemplo, minha pele, você viu que é uma pele oleosa, né? Aham... O que você indica pra... pra eu chegar bem? Tá... é... eu tenho comigo sempre... Que é o Magix Ah... ele é o primer, né? Como a gente chama Então ele usa... ele tem um efeito ótico de disfarçar poros Ele deixa a pele com um efeito mais mate, né? Que é um efeito mais sequinho E o toque fica super aveludado Ah... ele ajuda a dar uma hidratada Que ele tem uma base siliconada também Mas ele vai segurar um... vai controlar bastante a sua oleosidade Então você pode passar antes ou durante o voo Eu até indico durante o voo, se for uma viagem muito longa Pra, né? Não precisar retocar tão em cima da hora Mas ele segura... geralmente por horas, tá? Mas o que? Umas dez horas ele consegue segurar? Porque na verdade a gente tá num ambiente que é controlado, né? Você tem... inclusive é bem frio, na verdade Bem frio Isso ajuda pra manter um pouco... Ajuda, ajuda, lógico Quanto mais fonte de calor a gente transpira Acaba escorrendo qualquer produto que a gente tem, né? Tiver aplicado na pele Mas esse aqui vai pelo menos umas oito horas, assim Sem retoque, tranquilo, assim Você mantém o efeito E aí se eu me sentir mal é só dar uma reaplicada Pode só reaplicar E assim, é pouco produto Pra ter um efeito bem bacana Vamos lá então meninos Quem vai viajar Vamos seguir E como é que faz? Bom, vamos lá Então, esse aqui é todo seu Você vai colocar primeiro uma gotinha nos dedos Isso, na ponta dos dedos Pode... isso Vai, pode apertar com vontade Tô ruim, hein? Assim, tá bom? Pode colocar um pouquinho mais Que daí você já... isso, tá ótimo Ok E aí você suje então o outro dedo Isso Vamos começar pela região central Isso, testa Isso Pode ir em movimento circular Fazendo uma... aproveita pra fazer uma massagem E aí a gente passa a região dos olhos Porque ele ajuda Vamos colocar um pouquinho mais Ele ajuda? Ele ajuda a disfarçar linhas finas de expressão Então quem tem pezinho de galinha ajuda a disfarçar Ih, eu já tenho E esses poros aqui no... principalmente na bochecha Que geralmente são bem mais abertos Ele cria um efeito ótico que ele fecha, né? Na verdade, a gente vai se fechando nos poros Isso Aí... a gente pode recorrer a um pó facial Então a gente pode... você pode ter ele com uma espondinha Quem gosta... os homens geralmente não tem o costume de usar base Pode usar um pouco de base, tá? Em cima Então se você tiver com a pele um pouco manchada Um pouco mais de olheira Ou quiser deixar um pouco mais homogênea a pele Pode usar o pó facial direto sobre o Magixi Ele vai ajudar a segurar o pó E o pó vai acabar dando uma pigmentada na pele Eu tenho um pouco de vergonha de pegar o pó ali no meio do polvo e tudo mais Mas eu... até às vezes viro assim pra janela Dou... Mas tem também... a pessoa pode ir pro... pro... Enfim, fazer sua... sua maquiagem Isso... que é rápido, né? Não... super tranquilo É bem rápido É... então você vai sujar só um pouquinho A esponja E aplicar por todo o rosto Até a raiz do cabelo E sempre do centro do rosto Pra fora Vamos lá Pode explicar pra mim Vamos, vamos Sempre do meio pras pontas Sempre do meio pras pontas E o pó a gente retoca de quanto em quanto tempo? É... conforme você vai sentindo, na verdade, oleosidade, tá? E aí varia um pouco de pele pra pele Com o Magixi ele segura um pouco mais Às vezes você transpira, mas não chega a brilhar, né? Não tem aquela... a sensação da oleosidade Então às vezes você seca só o... pode abrir o olho? Ó, foi super rápido Super tranquilo Deixa eu ver É... Você vai sentir que você transpira Mas necessariamente não fica com a pele oleosa Então só seca com o lencinho E ela continua mate Continua com o mesmo efeito de antes Outra coisa também, o ambiente, né? Se tá mais pro verão, mais calor Mais retoque Mais retoque vai ter, com certeza No frio é mais tranquilo Geralmente, tá? Tem gente que inclusive reage muito ao frio E acaba ficando até com a pele seca Sempre tem aquela pele oleosa E de repente fica super seca Ok Escuta, se a gente quiser curtir o seu trabalho Ver algumas dicas Se tá em algum lugar Tem o Instagram, né? Arroba marifigueiredo01 Tem uma página no Facebook Que é só dedicada a parte de efeitos especiais também Então quem quiser matar a curiosidade Que é marifigueiredo SPFX Que é Special Effects E você responde? Se a gente mandar uma... Tudo, tudo, tudo Uma pergunta pra você Tudo Quem tiver dúvida pode também escrever Tem um e-mail MariFFW Arroba gmail.com Então quem tiver dúvida na área Quiser dúvida de maquiagem Mesmo pode escrever que eu respondo Então assim, eu tô bem pra desembarcar Tá ótimo Que não tô tão sujinho Não, tá super clean E também não tá carregado Não é uma maquiagem Pesada na hora que você vai chegar Em uma reunião, talvez E vão saber que você fez Uma super maquiagem Uma super produção Legal Obrigado pela sua participação aqui A gente não é que agradeço E aí? Gostaram? Espero que sim, hein? Pra outras dicas de viagem Acesse a aba Turismo do Correio.com Até a próxima Tchau